Boa noite, Willi. Há muitas pessoas aqui, tá gravando. Let's go. Não, não é que não. Meu irmão, passei um susto hoje, ó, o bicho que eu passei amanhã preparou na sala de vocês. Aí, dei um trava no meu computador, pensei que eu tinha perdido a aula. Meu irmão, chegou só e frio. Boto no HD, mas toda vida. Não, mas tinha salvado, só que ele deu o crack e quando eu fui abrir o arquivo de novo, backup, eu sempre faço backup e deu o arquivo corrompido. Por isso que eu passei calor, mas tranquilo. Bora lá? Pessoal, tudo bom com vocês? Eu não botei ainda, tô devendo vocês na aula passada. Vou ver se eu coloco as duas ao mesmo tempo, tá bom? Online, pra vocês poderem conferir. Certo? Mas eu coloco. Qualquer dúvida me pergunte. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Analítica. Logo que dão conosco. Vamos estudar o que é hoje. Equilíbrio único e solução tampão. Beleza? A gente já viu na aula passada, a gente deu uma revisada na parte de ácidos e bases. Viu lá como é que calculava o pH e basicamente isso. Hoje a gente vai começar a falar sobre os ácidos fracos e bases fracas e estudar um pouquinho aquela parte do equilíbrio deles. Certo? O que a gente vai ver aqui, ó. Tampão tipo quando a vasilha é grande? Tampão? Assim, meu amigo. Já já você vai saber o que é tampão, tá bom? Antes de a gente começar a falar de ácidos e bases fracas vamos ver um pouquinho sobre titulação. Certo? Galerinha, a gente falou na última aula sobre aquela parada de usar usada pra determinar a concentração de vezes conhecidas? Exatamente. Essa mesma. Uma titulação, galera, basicamente é isso aqui, ó. Essa é a vidralinha que a gente usa na titulação. Provavelmente a gente faça prática disso aqui se esse se mestre não no próximo, com certeza, de analítica 2. Certo? É uma bureta e um alemai. Essa aqui é o técnica volumétrica. Certo? A gente tem a ação. Aqui na bureta, pessoal, vai o titulante. Certo? Que tem uma concentração conhecida. O que vai ser o reagente padrão? É ele que vai ter uma concentração conhecida. Solução de concentração conhecida. Pode ser o ácido ou a base. E é essa bureta que vai determinar o volume gasto na titulação. Por isso que essa vidralinha aqui é muito precisa. Certo? No alemai vai entrar o titulado. Que é o cara que tem concentração desconhecida. Por exemplo, eu quero saber qual é a concentração do reagente A. Eu vou colocar o reagente A aqui dentro e vou titular com o reagente B que eu conheço a titulação. A concentração. Certo? Que não é alemai. É a solução de concentração desconhecida. Tem que ter o volume conhecido. Óbvio. Eu quero saber se eu tenho 200 ml, 150 ml aqui dentro. E eu vou colocar algumas gotinhas de indicador aqui dentro. Aqueles indicadores que eu falei na aula passada que mudam de cor. Dependendo da concentração de ácido base. Certo? E é ele que vai te indicar o ponto de viragem. Que é quando você tem um número de módulos iguais. No caso, o que vai para baixo do alemai. O que vai para dentro do alemai é o desconhecido. A gente não sabe qual é o reagente que está ali. Exato. É ele que está sendo analisado. O que vem dentro da bureta sempre é o cara que eu sei qual é a concentração. Eu uso ele para analisar o alemai. Nunca o contrário. Beleza. Beleza? Para os ácidos de base, sempre que eu faço isso com ácido de base, eu posso fazer essa técnica, galera, para precipitação, para oxirredução. Mas para ácido de base, a reação que ocorre é uma reação de neutralização. Por exemplo, vamos determinar a concentração de 50 ml de HCl titulado com 39 ml NOH 0,5 mol por litro. Beleza? NOH 0,5 mol por litro e 50 ml de HCl. Como é que eu vou montar isso aqui? Quem é que vai vir na minha bureta? O cara que eu sei a concentração. Quem é que eu sei a concentração? O hidróxido de sódio. Quem é que eu não sei a concentração? O HCl. Então, eu vou jogar aqui dentro da bureta o hidróxido. Eu vou jogar dentro do Helle Maier o HCl. E vou colocar algum indicador aqui. Aí, pessoal, o indicador tem uma gama de indicadores. Normalmente, para reações HCl e NEOH que é ácido forte e base forte ácido forte e base forte a gente usa fenoficaleína que é aquele indicador que fica rosinha igual a novo e do Wessler. Certo? Eu vou te perturbar até o final do semestre, viu Wessler? Você é o cara, a potência. Beleza? A reação basicamente é essa. É o ácido mais base formando sal mais água. Isso é uma reação de neutralização. Ok? Lembra lá. Formando sal, NACL mais água. Basicamente, o que acontece é o seguinte. Aqui na bureta eu coloquei o hidróxido de sódio e aqui no Helle Maier que eu não tenho a figura de um beck então eu botei o cilindro do PowerPoint. Beleza? Mas é o Helle Maier que a gente usa. Por que é o Helle Maier, professor? Porque eu tenho que ficar agitando esse negócio na minha mão. Se eu fizer isso com o beck eu derramo. Eu vou começar o meu titulante. Na hora que uma gota mudar a cor da solução, você para a titulação. no máximo você deixa... Ainda vai ser daqui que eu teria botado o volume para diminuir. Eu não esqueço de animar. Mas você vai ter aqui o quê? Você vai ter uma variação do volume aqui. Você vai ter uma variação desse volume que você vai medir que é o suficiente para mudar essa cor. Galera, quando isso acontece nesse ponto de viragem eu posso dizer o quê? Que o número de mols do NaOH vai ser igual ao número de mols do HCl. Sempre. No ponto de viragem o número de mols de HCl vai ser igual ao número de mols de NaOH. Beleza? Por que que virou? Porque ativou o indicador. Eu fiz lá o equilíbrio químico e consegui deslocar no indicador que a gente viu lá passada. Aqui no caso, como eu estou adicionando hidróxido quer dizer o quê? Lembra lá da forma do indicador? É indicador com ácido HINDI aí forma H+, mais INDI-. Esse aqui é o que eu botei na última aula lá para vocês verem. Como eu estou adicionando hidróxido de sódio enquanto tem HCl eu estou reagindo com esses caras aqui. está reagindo isso aqui. Quando acabou o HCl daqui de dentro a primeira gota que caiu de hidróxido de sódio sem HCl para reagir hidróxido de sódio eu estou falando de quem? De OH-. A primeira gota que caiu e não tinha mais HCl para reagir ele reagiu com o hidrogênio do indicador. Se eu tiro desse lado eu desloco o equilíbrio para o lado direito que nesse caso tem a cor rosa. É por isso que a cor muda. Beleza? É assim que funciona o esquema de uma articulação. Pelo menos dados de base. Certo? Bom, estou falando isso para quê? Porque eu quero que vocês entendam. Nesse ponto de viragem quer dizer o quê? Que acabou o HCl. Todo hidróxido de sódio que eu usei consumiu todo o HCl. Então essa variação de volume aqui vai ter um N igual a do HCl. Ficou claro para vocês isso? O número de maus é o mesmo? No ponto de viragem? E o porquê de ser o mesmo? Isso é mais uma vez, Bruno. A gente está adicionando hidróxido de sódio. Deixa eu voltar aqui para a animação. A gente está adicionando hidróxido de sódio em uma solução que tem HCl, certo? Entendi. Enquanto está caindo ele, está reagindo com o HCl. Quando ele muda de cor, quer dizer que o HCl acabou. Por isso que eu falo para vocês no laboratório, tenham atenção para não deixar cair mais gotas depois que muda de cor. Então quando começa a mudar de cor, você pode essa gota já mais lentamente possível. Para que você garanta que você não está colocando um excesso de hidróxido. Que isso vai mudar o resultado da análise. Se você conseguir botar uma gota, acomodar e ficar, e não adicionar nenhuma gota a mais, e fazer a melhor análise possível. Qual o limite tolerável? Duas gotas. É o que você pode pingar mais para não ter que rir de ensaio. Você dá uma gota, virou e você deixou cair mais de duas gotas, volta, faz de novo. É mais ou menos assim na real mesmo. Beleza, beleza. Certo? Então, basicamente o que vocês entendam, no ponto de viragem, o número de mols em OH é igual ao número de mols em OH séries. Beleza? Isso é o mais importante. Eu posso escrever isso aqui. Repara. Fórmula da concentração lá, quem já sabe. Concentração molar é número de mols pelo volume. A concentração do H séries é isso, a concentração do NOH é a mesma coisa. Se eu pegar esse volume e passar para o outro lado, eu posso escrever isso aqui. Ficou meio bagunçado, mas vai passar pequenininha. na forma... Deixa eu ajeitar aqui. Manter. Vai, filho. Só fazer assim. Aqui é a recuperação do arquivo, que não ficou perfect como estava. Pronto. Então, eu posso escrever isso aqui. O que eu fiz? Eu só peguei o volume, só peguei esse volume e passei para o outro lado. Beleza? Aí fica o número de mols de H séries igual ao volume vezes a concentração. O número de mols de NOH igual ao volume vezes a concentração. O que eu estou dizendo aqui? O número de mols são iguais. Então, eu posso igualar as duas equações pelo número de mols. Eu escrevo isso aqui. Concentração de NOH vezes o volume de NOH é igual à concentração de H séries vezes o volume de H séries. Parece muito, muito. a equação quando você faz uma diluição. M1, V1, M2, V2. Certo? Aqui, uma é o titulante e do outro lado é o titulado. Se a reação for 1 para 1, pessoal, eu posso usar isso aqui sem medo. 1 para 1 o quê? 1 para 1 mol. Certo? Se não for 1 para 1, professor, aí você tem que fazer algumas adaptações nessa equação. Eu aconselho mesmo que você faça isso aqui. Certo? Mas é tranquilo. É M1, V1 e M2, V2. Beleza? Então, como é que eu aplico isso aqui agora? O que é que eu tenho? Eu não tenho o volume de NOH que eu coloquei. Eu não tenho a concentração de NOH e eu não tenho o volume de H séries. Então, eu tenho esse cara, eu tenho esse e eu tenho esse. Substituto. Certo? 0,5 mol por litro vezes 39 ml é igual à concentração de HCl vezes 50. Certo? Pega esse 50 aqui, passa para o outro lado. Vai ficar 0,5 vezes 39 dividido por 50. Isso aqui vai dar 0,5 vezes 39 dividido por 50. 0,5 vezes 39. 0,39. Isso aí é o... Foi porque recuperou o arquivo. Aí está tudo bagunçado. Não é formal, não. Então, eu coloquei a concentração molar do HCl e 0,39 mol por litro. Beleza? Essa aqui é a concentração real do HCl. Certo? Semestre que vem, a gente aborda a parte de padronização de solução e tudo mais. Por enquanto, eu quero que vocês entendam isso aqui. Isso é uma reação para ácido forte, base forte. Ficou alguma dúvida? Como é que eu faço esse cálculo? É besta. Professor, posso aplicar essa equação aqui sem fazer aquele oba-oba todinho? Pode. Se eu tiver concentração, se eu tiver só isso aqui, esse enunciado, você aplica essa equação cabelo. O oba-oba, eu vou me explicar como é que funciona. Deu para entender, pessoal? Dá um feedback aí. Deu muito. E quando os ácidos são fracos? Isso aí, só semestre que vem. Beleza? Porque senão eu dou uma cabeça de vocês. Mas vamos falar de ácidos e bases fracas. Só que eu não quero falar da titulação desses caras. Nós já vimos o quê? que os ácidos fracos de uma aula passada se ionizam menos que 5%. Isso eu já sabia. Certo? Então, o HCl, no início, depois que se o HCl atingisse o equilíbrio, que ele não atinge, se fosse considerado que foi 100%, quase tudo ele, de 100 moléculas, 98% ionizou. Enquanto que um ácido fraco de 100, só 3 ionizam. Ou seja, 3%. É menos que 5%. Certo? Isso é basicamente um ácido fraco. Isso quer dizer o quê, galera? Pessoal, se eu disser para vocês que a concentração desse ácido é 0,1 mol por litro, eu posso dizer que a concentração de HNO3, H3O+, é 0,1 mol por litro. H3O+, é a mesma coisa que H+, tá bom? Só que como eu estou trabalhando com reação de bronze, eu tenho que botar o H3O+. Beleza? Como o ácido é forte, eu posso dizer isso aqui, que tudo que tinha aqui foi para lá. Então a concentração é 0,1 e a concentração desse é 0,1. Eu não posso fazer a mesma coisa para isso aqui. Por que eu não posso, professor? Porque de 100 só foi 0,3. Então se a concentração desse cara também é 0,1 mol por litro, a concentração desse aqui é muito menor que 0,1 mol por litro. Ficou claro para vocês? Continuando. Como os ácidos fracos ficam em equilíbrio químico, então chamamos o equilíbrio dos ácidos e bases fracas de equilíbrio iônico. Então sempre que vocês ouvirem falar o equilíbrio iônico de tal reação. Eu estou falando de reação de ácido base fraca. Certo? Só por causa disso? Em consequência de ser um equilíbrio químico e único, a mesma fórmula pode ser aplicada aqui. Eu tenho quem? Aquela fórmula do equilíbrio químico. Não era um tanto de equilíbrio igual a produto sobre reagentes? Eu posso aplicar a mesma fórmula. Vamos pegar essa equação aqui do ácido acético. Beleza? Tenho aqui o ácido acético reagindo com água, formando H3O+, que é a sete de equilíbrio, tá bom? E deixando ouça o base conjugada. O que eu posso escrever produtos H3O+, vezes CH3CO- que é esses dois caras aqui, produtos aqui em cima dividido por quem? Pelos reagentes. São esses aqui. Beleza? Mas não tinha que tirar água daí, não? Fisico-química, líquidos puros, muito bem, lembrou? Tem sim. Em líquidos puros sólidos e sólidos não entram na equação da constante do equilíbrio. Então, essa água em óculos é cortada fora. Então, a equação do equilíbrio químico para um ácido, a equação do equilíbrio ônico para um ácido é Ka vezes os produtos dividido pelo ácido de origem. Beleza? Essa aí é a velha equação do equilíbrio químico. Qual a novidade aí? Oxi! Agora é Ka, não é mais Q, é Q. Não é mais constante de equilíbrio, é constante de acidez. E adivinha? Para as bases é o quê? É KB, constante de basicidade. Então, quando você vê Ka e KB é a mesma constante de equilíbrio. Só mudou o nome. Estou chamando Dere Cazusa. ou Coisona. Pior que é, viu? Uma Coisona mesmo. Pois é possível retirar várias informações dessa constante. Como por exemplo, eu consigo diferenciar a força de ácidos e bases fracas pela Ka. Quanto maior for o valor de Ka, mais forte é o ácido fraco. Eu também consigo, a partir do Ka, determinar o pH-alvo quando eu for preparar uma solução tampão. A gente vai ver isso daqui a pouco. força do ácido fraco, como assim? O Ka, ele vai indicar a quantidade de íons em solução. Quanto maior for o Ka, mais íons H⁺ em solução, vírgula, consequentemente, eu vou botar a vírgula aqui, consequentemente, maior o pH. Mais forte é o ácido fraco. Tipo assim, pega mesmo na equação que a gente usou. Está aqui Ka. Beleza. Vamos dizer que esse Ka seja 0,1. Ok? Se eu quiser passar o Ka para 0,01, o que é que eu preciso fazer com essa equação? Pensa bem. Isso aqui, galera, é uma razão. Lembra lá? O que é que acontece com esse valor se eu aumento o denominador ou se eu aumento o numerador? Eu tenho noções diferentes. Se eu aumento aqui no numerador, o que é que vai acontecer? Eu vou diminuir esse valor aqui. Ele é inversamente proporcional. Se eu aumento no numerador, eu aumento também no meu resultado. Porque o numerador é diretamente proporcional, o denominador é inversamente proporcional. Beleza? Eu quero que você pegue aqui a ideia. Para sair de 0,1 para 0,01 tem que diminuir em 10 vezes. Eu tenho que diminuir esse valor. Lembra que para diminuir esse valor aqui eu preciso aumentar no numerador? Para aumentar no numerador, a minha reação tem que formar o quê? Mais ácidos puros, sem ser ionizado. E como eu tenho equilíbrio químico, eu vou diminuir aqui para aumentar desse lado. Consequentemente, eu diminuo aqui em cima e aumento embaixo. O que vai acontecer? Eu vou diminuir o meu Ka. Certo? Se o Ka é menor, quer dizer que a quantidade de produtos é menor. Lembra lá que a força ácida tem a ver com a quantidade de íons que são ionizáveis? Eu mostrei na aula passada para vocês isso. Lá naquele porcentagem, grande dissociação. o grau de ionização. Então, quanto mais H3O+, mais forte é o ácido. Está aí uma coisa que eu não gosto. O quê? Essas fórmulas? Está confuso? Quer que eu explique do começo? Deixa eu explicar do começo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu abrir aqui as três. Ó. O que eu quero que vocês entendam? Se o Ka me enrola, mas é tranquilo, preste atenção. Eu vou fazer assim, Ka, deixa eu simplificar, é produto sobre reagente. Beleza? Quem é o produto dessa reação? É os íons. Não é isso? Os íons. lembra, quanto mais forte é o ácido, mais íons ele vai ter liberado. Certo? O produto é os íons. Beleza? Quem é o reagente? É as moléculas. Vamos rever assim. Quanto mais íons, mais forte. Quanto mais moléculas, mais fraco. Se o Ka for 1, certo? Pronto. Milhão. Se eu quiser aumentar o Ka, tipo, eu quero fazer um Ka maior. Ka de 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar nos produtos ou diminuir nos reagentes. Tanto faz. Se eu aumentar nos produtos, eu estou aumentando o número de íons. Se eu estou diminuindo nos reagentes, eu também estou aumentando o número de íons. Porque isso aqui é uma reação química. Para que eu aumente o produto, eu tenho que tirar dos reagentes. Sai de um canto, sai para o outro. Diminuir aqui. para aumentar aqui. Certo? Se aumenta os íons, eu estou falando de um ácido mais forte. Se eu diminuo 0,1, agora eu estou falando de quê? Na mesma reação, ou estou aumentando os reagentes, ou estou diminuindo os produtos. Ou diminuo os produtos, ou aumento os reagentes. Tanto faz. Se eu estou diminuindo o Ka, quer dizer o quê? que agora eu tenho menos íons do que antes. Então, se eu comparo um ácido que tem Ka1, outro ácido que tem Ka01, e outro ácido que tem Ka0,01, eu posso dizer que esse aqui é o ácido mais forte, esse aqui está intermediário, e esse aqui é o ácido mais fraco dos três. Baseado em quê? No Ka. quanto maior o Ka, mais forte é o ácido fraco. Quanto menor o Ka, mais fraco é o ácido fraco. Deu para entender? O menos se aplica para as bases? A mesma coisa se aplica para as bases. A mesma, a mesmíssima coisa. Quanto maior o KaB, mais forte é a base, quanto menor o KaB, mais forte é o ácido. Para a base, ainda é bacana que você pode pensar no Ka também. já já eu falo disso. Beleza? O que eu quero sentir daqui é o seguinte, quanto menor o Ka, mais fraco é o ácido. Quanto maior o KaB, quanto maior o Ka, mais forte, quanto menor o Ka, mais fraco. Por quê? Expliquei aqui. Por quê? Porque eu vou estar mexendo nessa equação aqui. Eu vou estar diminuindo ou aumentando em cima, diminuindo ou aumentando embaixo. Lembra? Se é embaixo, é inversamente proporcional. Beleza? Se você pegar um número aqui, por exemplo, como isso é simples. 10 dividido por 2 dá quanto? Me diga aí, pessoal. Hein? 5. 5. Quanto é que dá 10 dividido por 5? 2. 2. Percebeu que eu aumentei embaixo, de 2 para 5 e diminuiu o valor? Porque toda vez que eu aumentar o numerador, o denominador, eu vou diminuir eu vou diminuir o meu valor da igualdade, o resultado da razão. Agora, se fosse o contrário, 10 por 2, eu já sei que é 5, né? E se fosse 100 por 2, é quanto? Dá quanto agora? 50. Percebeu que eu aumentei em cima, eu aumentei o resultado? Dá para entender o que eu estou querendo dizer no começo? Se você sobe aqui, você aumenta o Ka. Ou seja, um Ka maior tem mais produtos iônicos em solução. Por isso que um Ka maior é um ácido mais forte. Um Ka menor quer dizer que tem uma menor quantidade desse cara aqui de cima. Para ele ser menor que esse, eu tenho que ter menos íons. Ou seja, ele é um ácido mais fraco. Então, quanto maior for o Ka, mais forte é o ácido. Exatamente. Existem tabelas de Ka e Kb. Tipo essas aqui. Você vai lá no livro, tem essas tabelas. Aqui, vamos olhar essa tabelinha aqui. Para o ácido fluorídrico, está aqui a constante de acidez dele. 7,1 vezes 10 a menos 4. Para o ácido ascórbico, o ácido aquele troço lá, rapaz, do redoxon. O ácido ascórbico. Estou falando besteira não, a vitamina C, não é o ácido ascórbico? Ou não é? Nem sei. bom que seja. Está aqui. 8 vezes 10 a menos 5. Então, olha para cá. 7 vezes 1, vezes 10 a menos 4. 8 vezes 10 a menos 5. Qual desses dois aqui é o ácido mais forte? Lembra? Não vou olhar para cá não. Olha só para o menos 4. Menos 4 é maior ou é menor que menos 5? 4 é maior que menos 5. Então, o ácido fluorídrico é mais forte que o ácido ascórbico. Pegou aí, Smagy? Sem complicação, sem fórmula. Deu para entender? Entendeu? Hein? Deu, deu, beleza. Então, galera, aqui a gente olha. Ah, está aqui a substância de acidez tudinha. Eu quero saber, eu preciso decorar cá, preciso calcular cá, preciso não, preciso olhar a tabela. Ácido benzoico. Está aqui, está aqui o cá dele. 6,5 vezes 10 a menos 5. A não ser que eu peça para calcular o cá, eu não sei decalcular não. Certo? E também tem para o cá B. Ah, uma coisa interessante, você está vendo que todo cá tem um seu cá B? De quem? Da base conjugada? Presta atenção nisso. Lembra lá, todo ácido, forma uma base conjugada. Então, todo cá tem seu cá B. Certo? Esse F- aqui, ele vira uma base. Quando ele é ionizado, ele vai ter uma constante de basicidade. A mesma coisa existe para os cabelos da vida. Metilamina, 4,4 vezes 10 a menos 4, cafeína, amônia, perigina, anilina, isso aqui são bases. Certo? Beleza? Então, a gente tem uma constante de basicidade. Então, o K- também está relacionado com o pH? Já que eu estou falando que quanto maior o Ka, mais forte é o ácido, e quanto mais forte for o ácido, mais íons eu tenho em solução, quer dizer que tem o mais H mais em solução, quer dizer que eu vou estar mexendo também no meu pH. Esse é o raciocínio. Exatamente. Quanto maior o Ka, maior é a concentração de H mais, menor será o pH. Então, se eu calcular o pH da concentração inicial do ácido, eu descubro o Ka. O que ele está dizendo aí, galera? Que se ele pegar, já que eu tenho uma relação direta entre o quanto maior for o Ka, maior vai ser o pH? O Blockdown está perguntando? Se ele calcular o Ka, perdão, se ele souber o pH, ele vai saber o Ka. Opa! Não! Calma aí! O problema está aqui, concentração inicial. O raciocínio é errado. O Ka, ele é calculado no equilíbrio químico. Certo? Então, ele indica a concentração de H mais no equilíbrio. Então, aquele Ka que vocês veem é da concentração do H mais no equilíbrio químico. Beleza? Bruno, quanto maior o pH, maior o Ka, isso. Na verdade, quanto maior o Ka, maior o pH. Esse pensamento está mais correto. Não é o pH que mexe no Ka, é o Ka que mexe no pH. Não, entendi, mas eu acho que tem um slide aí que quanto maior o pH, menor é o Ka. Não. Não, sim, verdade. Porque quanto... Desculpa, eu que falei, está a certezade e eu que falei errado. Quanto maior o Ka, menor o pH. Porque lembra que o pH é o menos log da concentração de H mais? Quanto menor o pH, mais ácido, pH 2 não é mais ácido que um pH 3? Vocês sabem, né? Vou mostrar da passada. Tipo, pH 5 e pH 2, qual pH é mais... qual ácido é mais forte? Qual ácido é mais forte? É o pH 2. Por quê, professor? Porque a concentração dele é maior. Vocês vão fazer as fontes de menos log? Espera assim, menos log de 0,1. Dá 1, né? Beleza? Agora, menos log de 0,01. Qual número é maior? 0,1 ou 0,01? 0,01, né? Então, se eu fizer o pH de 0,01, dá quanto? 2. Sacou? Quanto menor a concentração de hidrogênio, mais fraco é o ácido, menor é o Ka. Maior é o pH. O pH é o inverso da concentração em valores absolutos, tá bom? É o inverso da concentração de H mais. Quanto menor a concentração de H mais, maior vai ser o teu pH. Quanto maior a concentração de H mais, menor vai ser o teu pH. Beleza? É tanto que quando você pegar um reagente, esse cara aqui tem pH muito baixo. Quer dizer que ele é um ácido muito forte. Beleza? Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse Ka é calculado com a concentração de H mais no equilíbrio. Certo. Então, para que eu saiba o pH de uma solução de ácido fraco, eu preciso saber a concentração de H mais no equilíbrio? Exatamente. Se você pegar um ácido forte, como é que a gente calculava o pH do ácido forte? HCl H mais mais Cl menos. Se a concentração inicial desse cara fosse 0,1, eu posso dizer que como ele é um ácido forte, a concentração de H mais também vai ser 0,1. Posso dizer isso. A fazer o que? Calculava menos log de 0,1 para saber o pH. O problema é que no ácido fraco isso é a concentração não é igual a essa. Certo? Eu preciso usar quem? O Ka. Como é que eu vou usar o Ka? Assim, ó. Oxi, usando o Ka. Vou mostrar para vocês. Vamos fazer esse exemplo. Calcule o pH de uma solução de ácido acético. Concentração 0,1 mol por litro. Ka do ácido acético é 1,8 vezes 10⁻⁵. Beleza? Estão me acompanhando? Está aqui a fórmula dele. Certo? Isso aqui é a fórmula do Ka. Concentração de H3O mais vezes a concentração de CH3COH menos dividido pela concentração do ácido. CH3COH. Galera, aprendam. Gravem no coração de vocês. Esse quadrozinho que eu vou montar aqui. Se você aprender esse quadro, você não erra nunca mais questão de concentração de equilíbrio químico. Beleza? O que é que eu tenho no início da minha reação? A concentração inicial. Então, no início, eu só tenho a concentração inicial. Quer 0,1? No início, antes da reação acontecer, tem produto formado? Estamos vendo no chat, sim ou não? Está a reação ou não? Não está a reação com você? Não. No início, não começou ainda. No início, eu tenho 0 de produtos. O que é que eu tenho que observar? O que é que esse Ka vai me indicar? Ele vai me dizer como é que isso vai variar. Quantos por cento de íons vão ser formados? Eu não sei. Eu não sei. Então, o que é que eu faço? Eu boto um incógnita. Um X. Esse X, ele depende de quem? Do coeficiente tecnométrico, está bom? Aqui é 1, aqui é 1, e aqui é 1. Se fosse 2, mudaria um pouquinho. Mas, ó, aqui eu boto menos X. Por quê? Porque é reagente, e reagente é consumido. O CH3, se é OH, ele vai ser consumido para gerar os produtos. Por que é que é só menos X? Porque eu só tenho um aqui. Por acaso, fosse 2 mols, seria menos 2X. E se fosse 3? Menos 3X. E se fosse 4? Menos 4X. Beleza? Nessa pegada. Aqui são o quê? São produtos. Produtos são formados. Então, é um sinal positivo. Número de quantos mols? 1. Mais X. Quantos mols? 1. Mais X. Estão me acompanhando, galera? Então, agora eu só faço juntar o 0,1 menos X. 0 mais X é quanto? É X. 0 mais X é quanto? É X. Agora eu tenho o quê? Eu tenho o equilíbrio. Como é que esses valores vão estar no equilíbrio? Vão estar assim, ó. Nessa condição. 0,1 menos X, O que é que eu faço, professor? Eu substituo. Presta atenção. No equilíbrio, qual é a concentração de CH3COA+. 0,1 menos... COH. 0,1 menos X. E a de CH3COA+. É X. E a de CH3COA-? Também é X. Vou lá e substituo. Substituo o Ka por 1.8 vezes 10⁻⁵. Substituo CH3O+, por X. CH3COA- por X. E divido por CH3COH, que é 0,1 menos X. Beleza? Precisamos verificar se podemos ignorar o valor de X e subtrar a concentração inicial, que é esse valorzinho aqui. Eu preciso saber se eu posso ignorar esse X. Por quê? Para facilitar a minha vida. Porque se eu não faço isso, se eu deixo esse X aqui, isso vai virar uma equação de segundo grau. Aí vocês vão ter que calcular... Vão ter que usar a fórmula de Bhaskara para calcular o delta e calcular o valor do X' e do X''. Aí vocês vão ignorar o cara que dá negativo. Como eu não quero perder tempo com isso, eu também não vou cobrar isso na minha prova, mas saibam que isso existe. Eu tenho que fazer esse teste. Se passar no teste, eu posso ignorar. Se não passar no teste, eu tenho que fazer uma equação de segundo grau. Como é que eu faço uma equação de segundo grau? Eu sei fazer, mas não vou fazer aqui não. A gente vai perder muito tempo. Beleza? Qual o teste? O teste é esse aqui. Como é que eu faço esse teste? Fácil. A gente divide a concentração inicial pelo Ka. Se o valor for maior que 100, a gente pode ignorar o X na soma ou na subtração. Fala o seguinte. C, que é a concentração inicial, como 0,1, dividido pelo Ka. 0,1 dividido por 1.8 vezes 10⁻⁵ vai te dar 5.555. Isso é maior que 100? É. Se é maior que 100, eu posso pegar esse X e ignorá-lo. Beleza, galera? Esse é o teste que eu faço. Professor, e se der menor que 100? Se der menor que 100, você vai ter que fazer uma equação de segundo grau. Você não pode tirar esse X daqui. Está certo? Professor, você vai cobrar na prova como? Pelo amor de Deus. Na primeira chamada, eu cobro-se um X. Na segunda chamada, eu cobro botando um X. Beleza? Tranquilo, galera? Então, não faça a prova segunda chamada. Principalmente porque é online, eu tenho que fazer duas provas e é o outro para o goleiro. Ficou claro, galera? Vocês estão me acompanhando? Como é que eu tiro esse X daqui? Por que é que eu posso tirar esse X daqui? Quero feedbacks. Vai lá. Perde essa conta aí, meu chapa. Vai lá. Mas você entendeu por que eu faço essa conta? É tu mesmo, mestre. Não, entendi não. Vou aí. Vou dar um tapinha na bochecha e preste atenção. Eu, Pris, quando eu chego nessa equação aqui, certo? Você entendeu como é que eu cheguei nessa equação aqui, entendeu? Como é que eu cheguei aqui? Sim, foi substituir lá, né? Montei o meu quadro e substituí aqui, as concentrações, beleza? O problema daqui está nessa relaçãozinha aqui. Se eu não resolver ela agora, ela vai virar uma equação de segundo grau. Então, eu faço um teste. Eu divido a contenção inicial pelo Ka. Quanto é a Ka? É esse valorzinho aqui, ó. Quanto é a concentração inicial? Ela também te dá na questão, certo? Eu divido esse cara por esse. E vejo se isso dá maior que 100. Se 10 é maior que 100, eu posso ignorar esse x aqui. Beleza? Faça o cálculo. 0,1 dividido por 1.8 vezes 10 a menos 5. Se eu fizer essa conta na calculadora, vai dar esse valor aqui. Você quer maior que 100 ou é isso? É maior que 100. Se é maior que 100, passou no nosso teste? Passou. Se passou no nosso teste, eu posso ignorar esse x? Ignora da mesma forma. Corta. Como é que vai ficar agora? Vai ficar assim. 0,1. Cara, isso facilita muito, porque agora não é mais a equação de segundo grau. Olha que bacaninha. Agora eu pego esse 0,1 aqui, ó, e passo para o outro lado. Está dividindo, vai passar multiplicando. Certo? Beleza? x vezes x é x ao quadrado, tá bom? Isso aqui, ó, 1,8 vezes 10 a menos 5, vezes 0,1, é 1,8 vezes 10 a menos 6. Igual a x ao quadrado. Como é que eu tiro o quadrado desse lado aqui, meu filho? A raiz quadrada do outro, não é não? Lembra disso? Quase a matemática. Tira a raiz quadrada desse lado, tira a raiz quadrada do outro lado. Aí esse quadrado cancela com esse quadrado, aqui é da raiz. Aí tu fica nisso aqui, ó. x é igual a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 a menos 6. Beleza? Aí tu se perguntava no colégio por que tu tinha que estudar operações com radicais. E tu dizia que não tinha aplicação na vida. Aí tu inventa fazer farmácia. Aí tem a aplicação. Certo? Se eu tenho um quadrado de um lado, sempre que eu quiser tirar o quadrado, eu aplico a raiz quadrada do outro lado. Se fosse raiz cúbica, eu aplicava... Se fosse cubo, eu aplicava raiz cúbica. Certo? Como é que você resolve uma potência radical? Raiz. É só aplicar do outro lado. Aí vai na calculadora. Qual é a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 a menos 6? 1,34 vezes 10 a menos 3. Pronto. Isso aqui é quem? É o valor de x, tio. Achei o valor de x. Achei o valor de x, desse x e desse x. O que é que eu faço agora? Substituo. Pronto. Por que é que eu pude ignorar, ó? Você está vendo como isso aqui é tão pequeno? Só para vocês verem como é que vai ficar isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a minha calculadora. Por que é que eu posso ignorar, ó. 0,1 menos 1,34 exponencial a menos 3. Dá isso aqui, ó. 0,098. Poxa, está tão perto de 9,1. De 0,1. Certo? Que eu posso ignorar. Se eu fosse arredondar, ia dar 0,1. Beleza? É por isso que eu posso arredondar se dá menos de 100. Maior que 100. E achei x e x. Opa, professor. Eu achei isso aqui, cara. Eu achei quem? O x do H3O+. Eu achei o x do H+. Quem é o x do H+, meu filho? É a concentração de H+. Como é que eu calculo o pH? Não é menos log do H+. Então eu fiz esse balaco-baco todo aqui. Olha que palavra velha, bicho. Balaco-baco. Eu fiz essa marmota toda aqui para poder achar a concentração de H+. Certo? Aí eu faço o que é agora? E agora? Calculo o pH. Eu não já tenho a concentração de H3O+. Aí vai lá. pH não é menos log da concentração de H3O+. Quanto é a concentração de H3O+. É isso aqui, que eu achei. Beleza aí? pH é igual a menos log de 1.34 vezes 10 a menos 3. Se eu faço na calculadora, isso vai dar 2.87. Pessoal, deu para entender? Ficou algum ponto de dúvida mesmo que eu respondo aqui? Porque está gravado. Vocês podem rever isso quantas vezes vocês quiserem. Ficou um negócio assim, cara, eu não entendi isso aqui. Porque eu não entendi mesmo. Não foi distração não. Foi não entendimento. Eu estava prestando atenção e não entendi o que ele estava dizendo. E aí, galera? Isso não é fácil não, viu? Logo nisso, né? Estão comigo aí ainda? Está de boa. De 35 alunos... Pronto. De 35 alunos, só 7 me responde. Mas beleza. Está gravado? Embora. E se for uma base fraca? Olha aí a galera respondendo agora. Rapaz, isso aí. Ixi, se empolgado. E se for uma base fraca? O cálculo é muito parecido. É muito parecido mesmo. É a mesma coisa, na verdade. Está aqui a reação com a base fraca. NH3 mais H2O. Falando em NH4 mais. H2O mais o H2O. Aquele quadrado é para estar subscrito. Monta o quadro. Certo? Como é só um mol, um mol e um mol, é a mesma coisa. Escreva a equação para o KB dele. Certo? Só que é KB, pessoal. É base. KB, base é KB. Certo? Aqui o KB dela. Isso é o mesmo valor. É, coincidentemente, da amônia é o mesmo valor do ácido acético. Está certo? Faz o quê? Substitui lá. Os valores. Substitui os valores. Vamos testar se eu posso ignorar esse X. Mesmo jeito. C A. 0,1.8. Dá maior que 100. Dá maior que 100. Cancela lá o X. Beleza? Cancelou o X. Resolve. 1,025. 0,025. Mesmo valor de X. Substitui lá no quadro. Por que eu escolhi a amônia, pessoal, para fazer? Porque eram os mesmos valores. Eu não precisava fazer a apresentação todinha de novo. Isso aí. Esperteiro. Certo? Eu não precisava animar essas equações todinha de novo. Beleza? Mas dá o mesmo valor. Então, quer dizer que o pH vai ser o mesmo? Calma lá. Eu calculo quem? Eu calculo pOH. Se eu estou falando de base, eu vou calcular a concentração de OH-. Eu não vou calcular a concentração de OH+. Então, eu quero esse cara aqui. Quem é o pOH? É o menos log de OH-. Substitui lá a concentração, tu vai achar o pOH 2,87. E como é que eu calculo o pH? Lembra da relação? pH mais pOH igual a 14, que eu mostrei lá na passada, aquele negócio da água lá. Quem não lembra, vai no YouTube que está lá o vídeo. Você tem que colocar o nome, mas vai estar lá o vídeo. Essa é a maneira de eu bota. Pega o pOH que tu tem, 2,87, substituir aqui, e depois passa ele para o outro lado. Então, vai achar pH igual a 11,12. Beleza? É assim que eu faço. Se for para ácido, eu vou achar direto o pH. Se for para base, eu vou fazer o mesmo cálculo, e depois eu faço essa relaçãozinha aqui. que eu vou achar o pOH em vez do pH. Certo? Estamos claros? Estamos entendidos? Yes, no, no, yes. Luiz Felipe. Sim. Luiz Felipe entendeu. João Nogueira. O que é o menos piquê? Me diga aí. O que é que você não entendeu? Fale no áudio. Você não tem que escrever muito. É muita coisa para a cabeça. Não, então pronto. Aí eu queria chegar. Você não entendeu porque é muito assunto de uma vez, ou porque você não está entendendo o que eu quero dizer? É porque é muito assunto numa coisa só, mas muita coisa... Então pronto, a aula vai estar gravada, depois você assiste de novo. Você vai assistindo por etapa. Beleza? A vantagem é essa. Que eu não vou falar aqui e você só vai ver a nota da prova, não. Você acessa lá. O que eu quero que vocês batam em cima é o seguinte. Eu estou prestando atenção, eu estou acompanhando, mas eu não estou entendendo uma parte específica. Aí vocês metem a... Perguntem. Certo? Não deixem passar. Aproveitem que vai ficar gravado. Fica de casa. Isso, isso. Porque tem que rever a aula. Pior que vai ter mesmo, galera. Esse assunto não é fácil. Eu sei que não é. É tanto que é uma das aulas que eu tenho mais atenção em preparar, porque eu sei que os alunos têm dificuldade no geral. Certo? Por quê? Porque é muita conta. Aí você fala para o filho de vocês. Óbvio, meu filho. Se você achar que matemática não se faz na sua vida, não faça farmácia, não. Você vai fazer letras. Você não usa matemática, não. Sempre é conceito contra as letras, tá bom? É muito importante. Certo? Uma das principais aplicações dos atos fracos é no preparo de soluções tampão. Certo? Essa parte aqui é bem bacana. Mas o que é que esse negócio é de solução tampão? São soluções que conseguem manter o pH do meio constante. Certo? Mesmo que eu tenha adição de uma certa quantidade de ácido ou uma base forte. Eu posso botar lá. Se eu tiver uma solução tampão, eu posso pingar a HCL com o pH não muda. Eu posso pingar a soda cálcio, hidróxido de sódio com o pH não muda. Isso é massa da solução tampão. Massa. Mas como é que ela funciona? Você tem algum exemplo aí de solução tampão no dia a dia? Pense aí um pouquinho. Tem algum exemplo aí de solução tampão no dia a dia? O sangue, meu povo. Por que é que você não morre quando você bebe refrigerante? Me explique. Por causa do sangue. O seu sangue é tamponado. O pH dele não muda muito. Ele é basicamente 7 pontos. Por quê? Porque você tem um tampão ali que é o tampão de carbonato. Ácido carbônico e carbonato. Bicarbonato de sódio. Que tamponam o teu sangue. É o principal tampão que controla o pH do sangue. Ou seja, se você tem uma reação dentro do teu sangue, no teu corpo, que libera uma quantidade de ácido muito grande para o teu sangue, os carbonatos e bicarbonatos vão lá e neutralizam esse ácido. Se acontece a mesma coisa para uma base, eles vão lá e neutralizam essa base. Ou seja, o pH do teu sangue não muda. É tanto que quando ele muda, você está doente. É aquele negócio que normalmente quem é diabético tem. Que pode ter, né? Que é aquela acidose. Um negócio assim. Que o pH do sangue começa a baixar muito. Se eu não me engano, se ele baixar de 7, você está praticamente morto. Certo? Começa a dar problemas. Mas se eu não me engano, é acidose metabólica. É uma coisa assim. Depois eles vão no pessoal de patologia lá de vocês. Certo? É um problema no tampão do sangue. Quando o sangue perde a capacidade tamponante. Certo? Vamos pegar um tampão mais simples para a gente poder entender esse conceito. O conceito do tampão, ele vem de quem? Dos pares ácido básico conjugado. Me digam um negócio. Pensem comigo, por favor. Se eu tiver um ácido HCl, né? Se eu tivesse HCl e eu colocar uma base perto dele. Qualquer base. Ou H menos. Ele não vai reagir? Concordam comigo? Qualquer base que eu jogar perto da HCl, ele vai reagir. Certo? Me acompanhe, por favor. Diga aí. Pelo menos um. Sim? Não? Se eu botar perto do HCl, ou H menos, ele vai reagir sempre. Vai formar água. Certo? Mais um sal qualquer. Beleza? Se eu pegar qualquer base. Pegar o NOH, que é uma base forte. O NOH. Colocar qualquer H+, perto desse cara, ele também vai reagir. Vai formar água de novo. H2O. Mais sal. Essa é a reação básica. Ácido de base, sal mais A. Beleza? O que você fez a atenção? Sempre que eu tiver um ácido, esse ácido vai reagir com a hidroxila. Sempre que eu tiver uma base, essa é a base de hidroxila. Então, o que seria uma solução tampão? Uma solução tampão é uma solução que tem dentro dela, ao mesmo tempo, um ácido e uma base. Para quê? Para que se eu colocar aqui dentro um ácido, essa base aqui possa reagir com ele. E se eu colocar aqui dentro uma base, esse ácido possa reagir com essa base. Qual o problema que vocês enxergam aqui? Por que eu não preparo uma solução tampão misturando HCl com NOH? Já que eu estou colocando um ácido e uma base na mesma solução. Vocês conseguem me dizer qual o problema disso? Se solução tampão é uma solução que tem que reagir com um ácido e tem que reagir com uma base quando adicionar ela na solução, para manter o pH constante, por que é que eu não posso preparar uma solução tampão misturando simplesmente HCl e NOH que são um ácido e uma base? Se eu deixar eles misturados, está aqui. Se eu colocar uma base dentro, ele reage ou se eu colocar um ácido dentro, ele reage? E aí? Nenhuma ideia? Dou de uma, dou de duas e dou de três. Por que, meu irmão? Ele vai reagir. O que é que impede que o HCl e o NOH reage? Nada impede. Então, eu preciso usar quem? O passo do base conjugada. Certo? Quando eu uso o passo do base conjugada, o que é que eu estou usando? Presta atenção. Lembra que eu falei para vocês? Que... Mas eu nem falei, eu acho. Deixa eu ver se está aqui no meu usuário. Eu acho que está. Vou apagar aqui primeiro. Tá bom. Tá bom. Ó, o CH3O-, ele é um ácido, ele vai formar uma base conjugada. Presta atenção. Se eu tenho uma solução de ácido acético, o que é que eu tenho dentro dela? Um ácido e uma base conjugada. Todo ácido fraco forma uma base forte. Certo? Mas ácido forte também tem base conjugada? Ácido forte tem base conjugada? HCl tem base conjugada? Verdade. Mas, ácidos fortes geram bases conjugadas fracas. E ácidos fracos geram bases conjugadas fortes. Então, o ácido forte, o HCl, por exemplo. O HCl, ele forma em teoria, o Cl-. Mas o Cl- é muito pouco reativo. É uma base muito, 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 muito fraca. Então, se vier um H+, aqui, ele não vai reagir, não. Ele vai olhar para o H+, e vai, tá, será que é H+,? Eu quero não. Já estou bem como eu estou. Tá? Ele é uma base muito fraca. Agora, não. Se é H3COA-, essa base aqui é uma base forte. Se ela vier um H+, meu amigo, ela vai pegar um H+, de confusão. Pra quê? Pra voltar pra cá, ó. São equilíbrio químico. Tá vendo? Então, por que que eu faço tampões com ácidos fracos? E se eu, essa base conjugada? Por causa desse equilíbrio. Se eu tenho uma solução com esses dois caras, CH3COA-, e o sal desse ácido, que é, no caso, o acetato de sódio, CH3CO-NA, se eu tenho uma solução com esses dois, eles não vão reagir um com o outro. Por quê? Porque eles são a mesma espécie. Um é o ácido, e o outro é a base conjugada. Certo? E nesse caso, eu tenho em uma solução, tanto um ácido pra reagir com qualquer base que apareça, como eu tenho uma base pra reagir com qualquer ácido que apareça. deu pra entender? Mas o que é que isso tem a ver? Tem a ver que os pares ácidos do base não reagem entre si. Ou seja, há na solução tanto um ácido como uma base reativa com outras espécies. Ainda não entendi. Tipo assim, presta atenção. Eu tenho lá minha equação, eu tenho minha solução de ácido acético que junto com o sal dele. Tá bom? Presta atenção. Eu tenho que preparar uma solução com o ácido acético e com um sal dele. Por exemplo, NaCH3COO. Tem que ser com sal. Por quê? Porque como ele uniza muito pouco, na realidade, a quantidade que eu tenho de base conjugada e unizada pelo ácido é muito pouca. Então, tem que misturar com o sal. Então, sempre que vocês forem preparar uma solução do tampão, vejam como é que faz isso. Vocês vão preparar, misturando, preparando uma solução do ácido junto com o sal desse ácido. Certo? Então, preste atenção. Eu tenho aqui, CH3COO- e tenho a minha base. Eu tenho na mesma solução esse ácido e essa base. Certo? Aí eu tenho a minha solução tampão aqui. E eu vou botejar, adicionar essa solução tampão. Bom, uma base. Eu quero adicionar hidroxilo. Certo? Eu vou botejar aqui dentro de hidroxilo. O que é que vai falar aí que ligou o áudio? Cotinho. Certo? Eu vou adicionar hidroxilo. Presta atenção. Se eu adiciono hidroxilo, hidroxilo vem pra cá, vai reagir com o ácido e vai voltar pra base. Joguei hidroxilo. A hidroxilo teria que fare o que com o pH? Aumentaria o pH. Mas reagiu com o ácido e formou base. A hidroxilo que estava no meio sumiu. Então, não mexe mais não ao pH. Agora, se eu em vez disso, adiciono o ácido. Certo? Se eu botejo aqui dentro o ácido. Esse ácido vai direto com a minha base conjugada. Que ela vai reagir com ele retornando pro ácido. Retornando pro ácido. Consequência, o H+, que esse cara pode alterar o pH, ele é consumido, ele é reagido. O H-, que pode alterar o pH, também reage. Ou seja, essas duas espécies aqui, que só se mexe com o pH, não conseguem ficar presentes na solução. Consequência, o pH fica constante. O pH não varia. Pode ser uma base forte, não importa. Tem um limite de volume, tá bom? Não é eu pegar uma solução tampão e botar 10 líquidos de ácido que ela não vai mudar o pH. Mas ela tem uma resistência razoavelmente boa. Que dá pra botar em 1 ml, 2 ml, que depois dá pra adicionar, usar um ácido sem mudar o pH. Onde é que eu uso isso, pessoal? Dou um exemplo na análise que eu já fiz no laboratório. Quando eu quero testar a liberação de fármaco. Aplicado diretamente pra farmácia. Eu quero testar a liberação de fármaco, eu preciso de um tampão que se molhe o sangue. Eu preciso preparar um tampão que segure no pH 7.4. Pra quê? Pra que quando eu estiver fazendo a liberação do fármaco, esse fármaco seja liberado na mesma pH do sangue e caso esse fármaco libera a quantidade de H+, ou H-, o pH não altera. E eu bagunço tudo. Então o pH tem que ficar constante. Como é que eu faço isso? Solução tampão. Vocês estão me acompanhando ou eu estou falando sozinho mesmo? Estou acompanhando. Está dando pra entender? A solução tampão, galera, neutraliza as espécies que podem alterar o pH da solução. O que é quem? O H-, H+. Legal. Mas como é que eu preparo uma solução dessas? Ei, Bruno. Pra isso, a gente precisa utilizar um ácido fraco. No caso, eles reagem, né? No caso, aí neutraliza o que foi adicionado. É isso? Isso. Tanto o ácido vai reagir com a hidroxida que foi adicionada de qualquer tipo de ácido que tu imaginar que seja diferente desses dois aqui, tá bom? Por exemplo, se eu adicionar ácido acético, professor, vai reagir? Vai não. Porque é a mesma coisa, né, filho? Ele vai tampar o ácido acético? Não vai. Ele vai entrar no equilíbrio aqui. Certo? Mas se eu adicionar HCl, ele vai. Se eu adicionar ácido sulfúrico, ele vai segurar o pH. Se eu adicionar ácido fluorídrico, ele vai segurar o pH. Porque eu tô colocando espécies diferentes desses dois, tá bom? Entendi. Beleza? Ele vai pegar qualquer hidroxida que entrar e qualquer H+, que entrar. Certa base vai pegar o ácido, o H+, e o ácido vai pegar a base. Pensa bem. Solução tantão nada mais é do que uma solução que tem dentro dela um ácido e uma base. Pra reagir com quem chegar junto. Isso é uma solução tampão. Como é que eu preparo ela? Usando um ácido fraco. E a base conjugada desse ácido fraco. É a única forma existente na natureza de eu ter na mesma solução um ácido e uma base. É usando um par ácido-base conjugado. Certo? Não dá pra mim pegar um ácido de uma espécie e uma base de outra espécie e colocar na solução e querer que eles não reajam um com o outro e fiquem ali pra reagir com quem eu coloque depois. a não ser que eles sejam de um equilíbrio químico. Que é esse caso aqui. Um ácido e uma base. Beleza? Show. Legal. Mas como é que eu preparo uma solução dessas? Pra isso a gente precisa utilizar um ácido fraco e o sal desse ácido fraco. Um exemplo é o tampão do ácido acético e acetato de sódio. O que é que eu faço? Aqui. Um exemplo. Ácido acético e acetato de sódio. Mas serve com qualquer par ácido ou base conjugada? Sim. Qualquer par ácido ou base conjugada você pode usar pra fazer isso. Ácido acético e acetato de sódio. Tampão fosfato. Você pode usar com amônia. Você pode usar com o que você quiser, meu amigo. Qualquer ácido fraco ou base fraca você consegue preparar uma solução tampão. É só usar o ácido e o sal desse ácido. Ou a base e o sal dessa base. Beleza? E como é que eu faço pra escolher o par? Como é que eu vou saber se eu vou escolher o ácido acético se eu vou escolher o fosfato se eu vou escolher o amônio como é que eu sei? Aí vai depender de que pH você quer manter tamponado. Eu quero que esse seu sistema tampone o pH em 7 a 8 eu quero que ele tampone entre 4 e 5 eu quero que ele tampone entre 2 e 3 eu posso escolher isso. Eu posso escolher em que tampão em que pH minha solução vai ser mantida. Olha como isso é bacana. Como assim? O pKa do ácido ou o pKb da base selecionada vai determinar o pH da solução tampão. Caso a concentração ácido base e seu par conjugado sejam iguais. Presta atenção. Resumei e vai lá. Calma. Vamos começar pelo começo. A equação que deve ser utilizada é a equação de Henderson-Housenbach. Vocês vão pegar essa equação aqui e gravar no coração de vocês. Essa equação aqui. pH igual ao pKa mais o log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido ou base. Beleza? Essa aqui é a equação que vocês vão dar. A partir dela que eu determino o pH que eu determino o pKa e o escambal. Ok? O pKa é quem? É o pKa do ácido ou da base. pKa quem é, pessoal? Menos logo do Ka. Beleza? Aqui eu tenho embaixo a concentração do ácido ou da base e em cima a concentração do sal conjugado. Que é tipo se eu tenho uma base um ácido ele vai ter uma base conjugada. É o sal dessa base conjugada. Que eu vou utilizar o reagente. Tá bom? Tipo você não encontra íon acetato para vender. Você encontra acetato de sódio. que é a base conjugada do ácido acético por exemplo. Certo? Utilizando essa equação a gente pode preparar o tampão de acordo com o pKa do reagente escolhido. Vou mostrar já já por quê. Por exemplo vamos fazer esse exemplo aqui. Descreva o pré-pab de um tampão com capacidade tamponante entre pH 4 e 5. Eu quero preparar um tampão que segure o pH entre 4 e 5. Como é que eu faço isso? Vamos escolher o reagente a partir do pKa ou do pKa tá bom? Tanto faz. Perdão é a partir do pKa Se eu não tiver uma tabela de pKa eu utilizo o kA e calculo o pKa Como é que eu calculo o pKa? É menos log do kA Beleza? Esse pzinho é a função p tem isso na última aula. Isso aqui é uma tabela de kA tá bom? Isso aqui eu consigo ver Volta volta Aqui eu consigo ver o pKa pro ácido Por exemplo eu quero que o pH fique entre 4 e 5 Então eu vou escolher um pKa que esteja entre 4 e 5 Vamos procurar aqui pKa entre 4 e 5 tá aqui CH3 CO2H Esse aqui é o ácido acético tá bom? Eu escolhi de propósito Ninguém percebeu né? Certo? O ácido acético é 4.75 Esse é o pKa dele Então eu vou preparar se eu quiser preparar um tampão do pH entre 4 e 5 eu escolho o ácido acético Quer dizer então professor que se eu quiser preparar um tampão 10 aqui de 10 mais ou menos que fique entre 9 e 11 Eu já falo sobre espinol Eu vou usar esse aqui que é o carbonato o bicarbonato Vai vou usar o bicarbonato Estão acompanhando galera? Se eu quiser preparar um tampão que o pH fique entre 3.2 Eu vou usar aqui ácido Eu vou usar o ácido fluorídico Beleza? Se eu quiser preparar um tampão que o pH fique em 15 Nem existe Eu usaria água Mas não existe Então não esquece Existe essa tabela mas você vai escolher dentro da faixa de pH existente Tá bom? Que entre 0 e 14 Beleza? Se eu quiser 9 Eu posso usar amônio NH4+, Beleza? Você escolhe o reagente a partir daí Então Escolhendo o ácido acético que tem pH dentro de 4.75 A gente prepara soluções O que a gente vai fazer? A gente vai preparar uma solução de 0,1 mol de ácido acético e outra solução de 0,1 mol por reto de acetato de sódio Você prepara uma solução do ácido e uma solução do sal da base Certo? Isso aqui galera CH3 CONA é o CH3 COO menos mais 1 Na mais Beleza? Isso é o CONA Basicamente eu estou preparando uma solução desse cara aqui É que ele não existe na natureza sozinho Ele tem que ser na forma de um sal Então eu preparo realmente duas soluções e misturo por exemplo 50 ml de cada 50 ml dessa e 50 ml dessa Misturo o mesmo tanto Para quê? Para que eu tenha a mesma quantidade de cada reagente do ácido acético e do acetato Qual é a consequência disso? A consequência disso é essa Vamos lá Eu tenho o PKA e eu tenho a concentração do sal e a concentração da base conjugada Então eu vou substituir aqui PKA 4.7 e vai ficar 0.1 e 0.1 já que são iguais as concentrações Olha para cá 0.1 dividido por 0.1 vai dar quanto? Vai dar 1 Olha quanto é o log Eu fechei a calculadora Ah, uma jaula Peraí Ah Estou perdido Vou levar a calculadora para abrir Olha quanto é que dá o log de 1 Perceão 0 O log de 1 é 0 Qual é a consequência do log de 1 ser 0? Se o log de 1 é 0 quanto é que dá 4.7 mais 0? 4.7 Então PGH é 4.7 Ou seja se as concentrações forem iguais de ácido e do sal da base o pH sempre vai ser igual ao PKA É por isso que eu posso escolher o pH tamponante a partir do Ka do ácido É só fazer com que as concentrações do seu ácido e da sua base sejam iguais Deu para entender, pessoal? Não, uma coisinha Capacidade tamponante é PKA mais ou menos 1 Beleza? Ou seja se o PKA é 4.7 ele vai tamponar entre 3.7 e 5.7 Certo? Sempre assim Se for 9 é 8.10 Certo? Outro exemplo que eu posso dar para vocês esse é o último é como calcular o pH de uma solução tampão conhecida Certo? Tipo, eu posso pedir isso, eu quero que mais ficar em prova normalmente Qual o pH de uma solução tampão com 0,1 de ácido acético e 0,05 de acetato de sódio? Como é que eu faço isso aqui, meu Deus? No laser Primeiro passo é calcular o PKA porque eu dei o Ka a gente já sabe lá que o Ka do ácido acético eu botei aqui é 1.8 vezes 10 a menos 5 Se ele te der o Ka você vai ter que calcular o PKA Se ele te der o PKA já é meio caminho andado é só aplicar direto na equação de Raul sem baixo Beleza? Então eu quero calcular o PKA o que eu faço? Eu boto lá Ka Pessoal, esse Pzinho esse bendito P aqui é menos log Então PKA é menos log de Ka Se fosse Bruno P Bruno é menos log de Bruno Se fosse Leo P Leo é menos log de Leo Beleza? P é menos log na matemática Então eu só faço o seguinte PKA é igual a menos log de Ka Então PKA vai ser igual a menos log de 1.8 vezes 10 a menos 5 que vai dar 4.74 A gente já sabia Certo? Esse é o PKA Se ele te der o Ka na questão eu calculo o PKA primeiro Para que? Para que você possa aplicar no segundo passo a equação de Henderson-Razen-Barr Essa aqui é a equação que tem de novo PKA mais log do sal sobre o ácido consideração do ácido ou consideração da base Vamos substituindo Eu já sei o pH o PKA eu sei a concentração do sal e eu sei a concentração do ácido Substituindo Beleza? O que é que eu faço aqui? Opa! Não é igual professor realmente não é igual então esse log não vai dar zero O que é que eu não posso fazer? Então eu não posso simplesmente considerar que o pH é o PKA Eu preciso resolver essa razãozinha aqui Quanto é que dá 0,05 dividido por 0,1? 0,5 Aí agora eu faço o log de 0,5 E eu fechei de novo a coladora O animal Beleza? Log de 0,5 Se você fizer a coladora de vocês vai dar Vou repetir não sei por aqui vai dar 0,3 0,3 Log de 0,5 é menos 0,3 Certo? Eu vou ter que entre parênteses porque matemática mais com menos dá menos sinais Isso 0,31 Valeu lá pH vai ser o quanto? Então mais com menos é menos 4,74 menos 0,3 pH é 4,44 Esse aqui é o pH da solução tampão É assim que eu faço Beleza? Deu pra entender galera? Esses cálculos são muito difíceis A aula está gravada Vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem E eu aconselho que vocês vejam e tentem resolver sem ver Trend Trend Trouxe um exemplo de cada um todo descrito passo a passo de como é que resolve é só se vocês não quiserem Tem mais alguma coisa? Só exercícios agora Tem 10 minutos ainda dá pra gente resolver os exercícios Certo? Não tem mais cálculo tá bom? Não tem mais cálculo de exercício Eu deixei um exemplo de cada aplicação possível com cálculo Então agora é com vocês Beleza? Agora é só mais a parte teórica pra fixar na cabeça de vocês Então vamos lá Analise as seções abaixo Vocês me respondam no chat O ácido fraco após ionizar forma uma base conjugada forte True or false? Sim Verdadeiro Verdadeiro Alexandre Para de fazer barulho Beleza Aí esquece por que por enquanto Uma base conjugada forte tende a receber facilmente o próton que está ionizado em solução Uma base conjugada forte tende a receber facilmente o próton que está ionizado em solução Beleza? Se fosse uma base conjugada fraca ela não receberia facilmente o próton que está ionizado em solução Então essa aqui é aquela opção lá As duas são verdadeiras e a segunda justifica corretamente a primeira E aí Mais uma O sangue humano em função da presença de ácidos e bases fortes em sua composição é capaz de manter o pH estável próximo a 5.4 Verdadeiro? Tu escreveu agora pra essa, Juan? Ou foi pra anterior? Anterior Ah, beleza E aqui pra essa verdadeira é fácil O sangue humano em função da presença de ácidos e bases fortes em sua composição é capaz de manter o pH estável próximo a 7.4 Falso É falso Ah não É falso A base é fraca É isso aí Acertei Acertei Muito bem Vamos lá pra próxima O ácido do par conjugado O ácido do par conjugado irá reagir com qualquer hidroxila formada e a base conjugada irá reagir com qualquer próton que apareça no meio O ácido do par conjugado essa daqui é o complicado O ácido do par conjugado irá reagir com qualquer hidroxila formada e a base conjugada irá reagir com qualquer H+. Olha o que ele está dizendo Que o ácido reage com a base e que a base reage com o ácido Verdadeiro Isso é a função do tampão O ácido do par ácido-base conjugada vai reagir com as bases que apareçam e a base do par ácido-base conjugada vai reagir com os ácidos que apareçam Beleza? Acho que é a última Vamos lá Assertivas Em uma titulação utilize os indicadores de pH para observar quanto o número de morros de titulante é igual ao de titulado True ou false? Estou falando em inglês porque eu sou chique E aí? Só vai falar no chat, povo V ou F É fácil Beleza Verdadeiro Só para interagir Sabe? Porque senão é chato ficar falando sozinho Uma solução tampão tem o pH do meio protegido em uma faixa de mais ou menos 2 em relação ao PKA do ácido-base escolhido É falso Por que é falso? Porque é 1 tá bom? Mais ou menos 1 não é 2 Ao beber 2 litros de refrigerante de uma vez só em demasia o corpo humano tende a sofrer de acidose pois o pH do sangue será elevado em função da acidez do refrigerante Falso Porque eu não estou morto e nem tive acidose E eu já bebi mais 2 litros de refrigerante quase de uma vez Beleza? Nosso sangue tem pH tamponado E outra que é difícil passar do estômago No estômago ali mesmo ele já resolve Certo? 4 O amoníaco NH4+, pode ser utilizado para preparar um tampão com faixa tamponante entre 8 e 10 Como é que a gente resolve isso aqui? A gente tem que voltar Voltar para onde? Voltar para cá Voltar para a tabela A gente tem que voltar para a carta Ele disse que era entre 8 e 10 Vamos olhar aqui Amoníaco NH4+, ele é 9.2 Vamos aplicar a regrinha 9.2 Ele vai tamponar entre 8.2 e 10.2 Dá para considerar que é entre 8 e 10 Não é verdadeiro Beleza galera Deu para entender? Muito obrigado pela atenção de vocês Não saiam ainda Essa aula não acabou Precisa fazer a chamada Certo? Gostaram da aula pessoal? Sinceramente Pelo entendimento Sincero mesmo Pelo entendimento de vocês Pelo slides e tudo De 0 a 10 Está dando para entender Está dando para acompanhar o conteúdo Eu sei que está todo mundo em casa puto Vendo a aula pelo computador Eu sei que é difícil Certo? Que bom galera Então o que eu vou fazer agora Eu vou escrever aqui Vai para vocês escrever o nome de vocês completo Para a gente começar a chamada Porque isso foi gravado no chat E depois eu vou completar ela Daqui a uns 3 minutos Então comecem a botar a aula de vocês Só escrevam quando eu dizer vai Estou fazendo hora para dar tempo que vocês escreverem E vai Isso Agora é bonito O pessoal para responder minhas perguntas não responde Agora para fazer a chamada a uma velocidade Ei Bruno Oi Por que que quando a gente vai olhar olhar o menisco de uma quando a gente vai medir o volume de algum de algum líquido que seja corado tem que ser o menisco abaixo do do normal Porque tu não vai conseguir enxergar o fundo Simples assim Beleza Beleza Se você parar para pensar para você enxergar pelo fundo do menisco você tem que conseguir ver através do líquido Tem que ser transparente Se o mercúrio por exemplo que é opaco tu não consegue ver através do líquido Como é que tu vai marcar o fundo do menisco O mercúrio ele não dá o menisco ao contrário É ele dá o menisco convexo Então muda o exemplo pega o permanganate potássico por exemplo que é roxo Certo Entendeu? Porque ele não é transparente Aí tu não tem que conseguir enxergar através do bicho Aí tu não consegue pegar o menisco Beleza Acho que todo mundo dá a presença completa Galera é isso aí Obrigado pela presença de vocês Até semana que vem para mais cálculos Valeu meu patrão Valeu tchau 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 Tchau